Desculpa, olá a todos, meu microfone está montado, mas estou aqui com o Rafael e ele vai falar sobre a internet das coisas embarcados com o Bips, uma tecnologia muito legal. Seja bem-vindo, Rafael. Opa, boa tarde, pessoal, boa tarde, Gabriel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando, especialmente para o Siríaco também, que ajudou a gente aí em todo o processo. Pessoal, em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou, assim, frequentador de Fizzle, né, para quem ia antigamente no Fizzle e muito feliz em estar aqui no Latino Air. Pessoal, para quem está acompanhando, eu coloquei aqui embaixo um link para os slides, se vocês quiserem acompanhar, e coloquei também um link para o Discord do Bips, caso alguém queira trocar ideia, tá? Mesmo depois de ter terminado aqui a apresentação. Então, eu vou colocar aqui no chat, a pedido do Gabriel, Bips.net.br, barra slides, aí ele compartilha com todo mundo. Gente, então, Bips é um projeto brasileiro, tá? 100% open source, que é Block-Based Integrated Platform for Embedded Systems. Então, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre esse projeto, que é a cara do Latino Air. Deixa eu só dar uma olhadinha, que eu tenho impressão que o meu computador ficou lento de repente. Gabriel, você reparou se meu vídeo está travando? Fazendo, por favor? Tô tentando. Tá. Pessoal, o Rafael teve um probleminha de conexão, mas já já ele volta, ok? Assim que ele voltar, eu coloco ele ao vivo. Vale dos Dinossauros, Museu de Cera, Bar de Gelo, Motor Show. Tudo isso faz parte do Dreams Park Show. Rafael? Gabriel, voltei em outro navegador. Ah, maravilha. É, peço desculpas, viu? Puxa vida. Rapidinho, deixa eu só compartilhar a tela de novo. Pronto, vamos ver se agora a gente... Você está compartilhando... Dois monitores, eu acho o monitor muito... Ah, tá bom. Ah, eu acho que aqui no... Ô, meu Deus. Desculpa, gente. Pronto. Agora o vídeo está fluido, né, Gabriel? Está fluido. O palco é todo seu, Rafael. Desculpa, pessoal, e continuando aqui. Então, gente, foi muito legal que o Silvio estava falando de automação residencial e tem uma conexão aí com sistemas embarcados, né? Então, se a gente pegar... Eu coloquei aí no cantinho um bebedouro que eu fiz para os meus gatos aqui em casa, que liga a cada uma hora ou quando tem um movimento, quando alguém se aproxima. Isso é um sistema embarcado. Tem um microcontrolador ali controlando esse sistema. Câmera, TV, impressora, carro, robô, avião, satélite. Tudo isso são sistemas embarcados, né? Tem um computador ali controlando aquele sistema. E daí, tem todo um processo de desenvolvimento de sistemas embarcados. E, normalmente, a gente enquadra, né? Pelo menos essa é uma arquitetura que eu proponho, tá? Não é uma arquitetura aí da literatura. Mas, normalmente, a gente tem um microcontrolador, um processador, né? Alguma coisa que está controlando aquele sistema embarcado. A gente pode ou não ter atuadores para mudar o ambiente e pode ou não ter sensores, né? Inclusive, os sensores podem ler a posição dos atuadores e realimentar. A gente pode ou não ter sistemas de comunicação e uma interface com o usuário, além da fonte de energia. Então, essa é uma visão geral de um sistema embarcado. E a nossa proposta é tentar mudar um pouquinho a forma de desenvolver sistemas embarcados. Então, eu vou começar falando um pouquinho como que é o jeito tradicional, pessoal. Então, abordagem tradicional, você escreve um programa numa certa linguagem, C ou Java, não sei. Alguma linguagem aí que a sua plataforma embarcada suporta. Então, a gente tem o código-fonte aqui no cantinho. E, normalmente, a gente compila. Então, a gente passa isso por um compilador que é gerado um código de máquina que aí a gente embarca. Por exemplo, isso aqui é um controlador lógico industrial que está aí na foto, um CLP. Ou o Silvio estava falando agora mesmo, né? De automação residencial do Sonoff. Eu pus aí uma plaquinha Sonoff, que eu acho sensacional, gente. R$13,00. R$13,00 a plaquinha. E ali dentro tem um SOC, um System, um chip, né? Usado em sistemas embarcados, o Sperto 266. Que, como o Silvio falou, a gente pode mudar o firmware. A gente pode usar o programa que está ali embarcado. E aí pode ser Arduino, pode ser várias plataformas. Inclusive, a gente tem casos aí de aplicações reais usando Arduino impressionantes, né? Às vezes o pessoal acha que Arduino é só educacional ou prototipação. Tem alguns casos específicos que têm aplicações bem legais com Arduino. Em alguns casos, a gente pode depurar, usar um terminal ou alguma outra ferramenta de depuração. Ou até mesmo um circuit debugger, né? Mas aí, pessoal, tudo isso, você está considerando que você instalou o compilador, você configurou a placa. Você tem, por exemplo, eu pus aí o que é mais clássico, que é o Arduino IDE, né? Que serve para várias placas, inclusive. E quando eu trabalhei bastante tempo em sistemas embarcados, na indústria. Também já dei aulas de internet das coisas. E a gente reparou uma coisa. Dependendo da aplicação que a gente vai fazer, às vezes a gente gasta mais tempo instalando e configurando o ambiente do que... De repente, você vai fazer uma aplicação rápida de ler um sensor e plotar um dado. Ou acender um LED numa certa condição. Às vezes a gente gasta mais tempo preparando o ambiente do que fazendo a aplicação. E aí, existem algumas soluções bem interessantes que dispensam você ter o compilador. Então, por exemplo, você tem a Bigobo, a Raspberry, a gente pode ter o Cloud9, que é um ambiente de programação que você acessa via navegador web. Você programa, compila, testa, roda script, tudo via web. Mas são placas um pouco mais caras que os microcontroladores tradicionais. Indo para dispositivos um pouco mais baratos, que uma Bigobo ou uma Raspberry, a gente tem o ASP-8266, o ASP-32 e uma família de placas que suportam o MicroPython. E aí, o MicroPython, eu acho que é uma ferramenta sensacional, que é uma implementação minimalista, mas muito poderosa de Python para microcontroladores. Então, a gente, por exemplo, consegue colocar um Python aqui nesse microcontrolador de R$13, já com Wi-Fi, com 160 MHz, com 4 MB de memória, que é mais barato que um Arduino, muito mais poderoso que um Arduino e já tem Wi-Fi. E aí, você tem sua aplicação embarcada em Python. Daqui a pouquinho, a gente detalha isso. O MicroPython, ele teve um fork lá da Fruit, e aí foi criado o CircuitPython, mas a raiz é o MicroPython. E a gente agora mesmo estava falando aí do Franzininho Wi-Fi, criação do Fábio, né? E o CircuitPython, por exemplo, a gente consegue usar no Franzininho Wi-Fi e fazer aplicações sensacionais. E aqui, pessoal, eu queria falar uma novidade que pouca gente sabe, que é o SnackLang, Snack. Quando eu vi, eu quase não acreditei, de tão legal que é. Então, tem um cara que trabalha no Xorg, né? Na interface gráfica do Linux, no Xorg, é o Keith Packard. Ele resolveu criar uma linguagem minimalista, baseada em Python, para microcontroladores ainda mais enxutos que uma Esperto 266, um ARM, ou um STM32, né? Então, a gente consegue rodar Snack em Arduino. Isso quer dizer que você consegue fazer um programa em Python mínimo, né? Não é um programa super sofisticado, e embarcar numa placa Arduino feita em Python. Qual que é a grande diferença do Snack, que eu nunca tinha visto antes, né? E o Snack tem um ano e pouco, o projeto. É, a máquina Python roda no microcontrolador, no Atmega 328, no Atmega 2560. Tem algumas soluções Python, que você programa em Python, ele gera, ele compila aquilo, e gera código para a máquina Atmega 328, para você rodar no Arduino, né? O Snack não, você interpreta na hora, você tem, inclusive, um terminal. Então, a gente está aqui propondo novas abordagens, que é usar um navegador web, você tem o código fonte. E ao invés de você compilar na sua máquina, você tem um interpretador, já no microcontrolador, e aí você consegue depurar, testar de uma forma muito mais prática. E aí, eu queria trazer um outro item aqui para a discussão, que é uma, vamos dizer assim, uma tendência, que tem sido muito falada, que é o No Code Programming, programação sem código. Aqui, eu pus um exemplo do App Inventor, do MIT App Inventor, que é um programa completo, tá, pessoal? Feito em blocos, que quando o seu celular recebe uma mensagem por SMS, ele vai receber essa mensagem e vai montar uma resposta, falando assim, não estou disposto, não posso atender, estou em, e colocar seu endereço e mandar essa mensagem de volta, tá? Esse programa completo está aqui. É mais intuitivo a gente entender esse programa, modificar, compartilhar com outras pessoas e melhorar. Então, muito se fala que a programação sem código diminui o gap semântico, né? Que é assim, você tem lá a visão da pessoa que precisa, aí a explicação da pessoa até virar um programa, pode ter alguma mudança na implementação real, né? Quando você faz em blocos ou modelo, isso diminui um pouquinho. Pessoal, eu esqueci de comentar, assim como o Silvio, vocês fiquem à vontade se vocês quiserem fazer pergunta, comentário, a gente vai conversando durante a apresentação, tá? Não deixa para o final, já pode perguntar na hora. Falando mais um pouquinho de no-code programming, né? Programação sem código ou baseada em modelo também, que é, ou engenharia baseada em modelo, existem grandes empresas, grandes indústrias, aviônica, automobilística, que hoje já fazem software para carro, para avião, ligando caixinha, né? Para mim, que programa em C faz aí mais de 30 anos, foi difícil entrar na cabeça, e talvez para quem gosta de programar em código, é difícil de falar, pô, mas vai, vou ligar a caixinha, e de repente eu me convenci, que acaba sendo mais rápido, diminui os erros, e facilita documentação, depuração. Então, esse aqui é um exemplo de um sistema de controle de um motor em malha fechada, que é muito usado na indústria, feito no MATLAB Simulink, né? Então, a gente liga os bloquinhos, ele gera o código, e esse código é embarcado. Existe uma solução aberta para isso, que chama SciLab Cycles, mas a indústria usa a MATLAB Simulink para gerar código C, a partir de modelos, de desenhos, de engenharia, e embarcar em sistemas aí, reais, de aviônica, automobilística. Então, se você pegar a I3E, né, que é uma associação internacional de engenheiros, a gente vê aí, no ano passado, esse tipo de artigo, né, programação sem código. O nascimento de desenvolvimento de software sem código. Então, isso é uma tendência muito grande, vale a pena acompanhar. Bom, pessoal, então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu juntar essa questão de programação sem código com MicroPython, CircuitPython e o Snack. E daí veio o projeto Bips, que é Block-Based Integrated Platform for Embedded System. Então, é uma plataforma integrada de programação em blocos para sistemas embarcados. Em resumo, a gente desenha os blocos do nosso programa usando uma linguagem que se chama Google Blockly, que é usada por várias outras tecnologias. o código é gerado automaticamente e ao clicar em um botão, isso é embarcado na nossa placa, que tem a MicroPython, CircuitPython, o Snack, ou mesmo o Linux embarcado. E a gente pode rodar e depurar aquilo imediatamente. Então, algumas características do projeto Bips, pessoal. Primeiro, é totalmente open source, GPL, então, está aberto aí o convite para vocês conhecerem o código lá no GitHub, quem quiser colaborar. Ela permite programação em blocos, mas também você tem um editor de texto, que você pode programar sua aplicação em script, e rodar o script ou bloco, transformar bloco em script, editar o script, é uma ferramenta totalmente HTML e JavaScript, de forma que você pode baixar o Bips e usar ele offline. A gente pensou isso em caso de escolas, por exemplo, robótica educacional, ou aulas de internet das coisas que tem problema de conexão com a internet, você pode baixar um zip, e você clica no index.html, e você consegue utilizar toda a plataforma Bips offline. Então, você pode usar online, acessando o Bips.net.br.ide, esse endereço, até convido vocês a conhecer, vou até copiar aqui, copy link address, e vou pôr aqui no chat, caso o Gabriel queira compartilhar. Outra coisa legal do Bips, pessoal, é que a gente consegue interagir com a placa sendo programada via USB, serial, Bluetooth ou Wi-Fi, sem precisar nenhum plugin, nenhuma instalação de software, nenhuma add-on do navegador, etc. Foi uma coincidência muito legal, quando a gente começou a desenvolver o Bips, saiu a recomendação W3C, da web serial, de você acessar dispositivos seriais pelo navegador web, a gente integrou isso no Bips, depois veio o web Bluetooth, e aí o Bips está com tudo isso, permitindo a gente rapidamente interagir. Eu vou mostrar na prática para vocês daqui a alguns minutos. Então, a gente não precisa instalar, configurar nada, você acessou o Bips.net.br, barra IDE ou baixou o Bips e abriu o Index, você já começa a interagir com a sua placa. Ele tem um editor de arquivos, eu já mostro para vocês, tem toda a parte de internet das coisas com MQTT, a gente tem broker MQTT, tem cliente MQTT genérico e outros que eu já vou mostrar para vocês. Tem um dashboard muito fácil de configurar e montar, arrastando e soltando painéis de visualização, a gente compartilha o código do Bips num clique, então você montou seu programa, você clicar em compartilhar e gera um link, você manda esse link para qualquer pessoa, ela tem acesso. E várias placas e blocos. Então, a gente tem blocos para vários tipos de sensores, atuadores, e conseguimos usar desde o Arduino até uma Raspberry Pi, um Bigobone, ou até mesmo um PC com Linux embarcado, com blocos de visão de máquina. Então, aqui eu coloquei um exemplo, pessoal, vou clicar rapidamente nesse exemplo aqui, opa, cadê meu mouse? Vou clicar rapidamente nesse exemplo, então está aqui a ideia do Bips, tá? Pessoal, eu... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela só para facilitar. Pessoal, isso aqui é um exemplo para Linux embarcado, feito em Bips, que a gente tem os blocos aqui de captura de vídeo de uma câmera USB, então temos todos os blocos aqui de OpenCV para visão de máquina, e aí o que a gente faz? A gente faz uma subtração de duas imagens, passamos um detector aqui de bordas, um detector de features, não precisa se preocupar, isso é específico de visão de máquina, comparamos o quanto mudou de uma imagem para a outra da câmera, então a cada captura a gente compara quantos pixels mudaram naquela imagem, e se teve uma mudança maior que 400, que eu coloquei aqui, a placa vai falar, através dela vai chamar um script Linux, que chama ASPIC, então ela vai chamar um comando, na linha de comando, Run Linux Command, vai falar, Movement Detected, Alert, então esse aqui é um programa completo que detecta o movimento e fala, então a gente tem ele em blocos, e se eu vier aqui em Files, e clicar, eu tenho o Python desse programa gerado, que eu posso inclusive editar, e rodar a versão editada em Python, então eu posso começar em blocos, terminar em Python, e por aí vai. Como eu estava comentando, pessoal, da ideia do Bips, vou aproveitar para mostrar aqui rapidamente, então a gente tem um console, console serial, USB serial, ou via rede, com Wi-Fi, a gente tem um gerenciador de arquivos, aqui, possibilidade de compartilhar arquivos, aqui tem a lista de todos os arquivos compartilhados, a gente tem um mapa de pinos, do dispositivo que a gente está usando, aba IoT, e a ISMQTT, que eu já vou mostrar para vocês, e aí aqui a gente tem um botão para compartilhar o programa, salvar localmente, fazer upload, apagar, etc. Deixa eu só ver aqui, tem um comentário do Gabriel, deixa eu falar rapidamente, fazer um alimentador para os meus cachorros, consigo fazer com o Bips? Com certeza, Gabriel, esse que eu fiz para os meus gatos, é um bebedouro, que a água fica caindo sem parar, e o que acontece? Quando a água fica caindo sem parar, a bombinha lá, depois de um, dois meses, a bombinha queima, pelo número de horas, lá tem vários fatores, mas a bombinha acaba queimando, então eu coloquei um Arduino Nano, programado com Bips, fiz o programinha em blocos, depois posso até mostrar, e aí eu coloquei a lógica, tem um sensor lá de movimento, quando tem o movimento, ele liga a bombinha por um minuto, e aí a água sai, se não tiver movimento por uma hora, ele liga por alguns minutos também, dá para fazer com o Bips sim, Gabriel, com certeza, inclusive, se você quiser, você pode monitorar a distância, acionar a distância, colocar sensor, colocar uma célula de carga, para ver se o pratinho lá, de ração está vazio, dá para fazer bastante coisa legal, com custo bem acessível, e relativamente rápido. Bom, seguindo aqui, pessoal, obrigado pela pergunta, Gabriel, seguindo aqui, então essa aqui é a tela do Bips, que eu já mostrei para vocês, e aí eu queria mostrar, o número de placas, que a gente já tem suporte no Bips, e uma coisa legal, é que você tem o mesmo conjunto de blocos, e esse mesmo conjunto de blocos, com pouquíssimas mudanças, ou às vezes sem nenhuma mudança, roda em todas essas placas, então você tem a ESP8266, a ESP32, o M5 Stick, a Pyboard, a Bigobone, a STM32, e por aí vai, né, vale a pena falar da Pyboard, né, essa aqui é uma Pyboard, que é lá da campanha do Kickstarter, que motivou o começo do projeto MicroPython, né, Arduino, módulos, ESP8266 com display, microbit, módulo ESP32 com câmera, então, como essas plataformas rodam Linux, ou Snack, ou MicroPython, ou CircuitPython, a gente consegue incluir, no Bips. O César está comentando aqui, né, então, e eu tenho um campo que cresce tanto, que a comunidade e as empresas pediram que a LPI desenvolvesse uma certificação IoT Essentials, nossa, que legal, que legal, sou fã do Linux Professional Institute, devemos lançá-la no ano que vem, depois da Web Essentials, esse ano, nossa, muito legal, César, eu não sabia que estava nesse nível, E aí, o César comentando do Bips, legal que você gostou, eu fico muito feliz, César, projeto totalmente brasileiro, open source, desenvolvedores brasileiros, e eu ia comentar daqui a pouco, já adianto, a gente está com mais de 5 mil usuários, em mais de 80 países, já com colaboradores até da Alemanha, Austrália, então, a gente viu que ele preencheu uma lacuna aí, de desenvolvimento mais rápido, acessível e prático, né, e com segurança, com robustez. Seguindo aqui, pessoal, pronto, já é aqui, pegando um gancho no comentário do, da resposta que eu estava dando para o César, aqui está alguns dos principais colaboradores e contribuidores do Bips, então, isso aqui é do GitHub, tá, e aqui eu quero deixar, assim, a minha honra e agradecimento, e trabalhar com o Jorge Marques, que é um cara sensacional, que está trabalhando com a gente no Bips, eu fiz a primeira parte do código macarrônica, e o Jorge veio refatorando, e deixando tudo bonito, organizado, estruturado, né, então, o Jorge fez uma refatorada sensacional no código, mudou a interface, é, sensacional, é um grande parceiro aí, que eu tenho a honra de trabalhar, e o Caio, que ele não está com a foto aqui no GitHub, o Caio Silva também trabalhou bastante no Bips, e tem mais gente, né, Andoglas, o Filipe, da Austrália, está contribuindo, a professora Tatiana, a professora Glauco, Luiz Marcos, Andoglas, tem um monte de gente contribuindo, se vocês quiserem conhecer, ou até ajudar e contribuir com o projeto, tá aqui, Bips, Netbr, barra WP, né, WordPress, barra Team, e aí, pessoal, uma coisa engraçada, a gente chegou a tomar 7 a 1 da Alemanha, tá, logo no começo, logo no começo do Bips, tinha 7 vezes mais usuários na Alemanha, do que no Brasil, a gente não entendia por quê, né, e então continuamos, a Alemanha é o país com, aí, cerca de 2 mil usuários, Brasil, mil e pouco, Estados Unidos, Austrália, China, é, aqui está dando, mais de 80 países, aí, cerca de 6 mil usuários, tá, então, e é um projeto brasileiro, né, que a gente tem orgulho, é, de estar levando aí um projeto ponto BR, para o, para o resto do mundo, o pessoal já está usando até em iniciativas STEM, educacionais. Pessoal, o, como diz, é, o pessoal por aí, né, o pessoal fala, talk, Steve, show me the code, né, então, eu queria, a partir de agora, fazer algumas demonstrações, com, com o Bips, e, e foi difícil escolher algumas coisas, então, eu fui cortando, vou fazer algumas demonstrações rápidas, mas sintam-se à vontade, para, acessar, usar, ou depois perguntar, né, é, então, a primeira demonstração que eu queria fazer, é usar o Bips com o Arduino, então, eu estou com o Arduino aqui na minha mão, é, notem que eu não tenho o Arduino IDEA instalado, não tenho nada instalado, eu só estou no navegador web, com o Arduino na USB, e a primeira coisa que a gente precisa, é ter o snack rodando no Arduino, então, a gente vai instalar o snack no Arduino, para não precisar de Arduino IDEA, a gente criou uma página aqui, no site do Bips, que, usando o web serial, eu, simplesmente clico nesse botão, escolho a porta serial aqui pelo navegador web, e dou um connect, e aí, eu estou instalando, estou gravando um firmware, nesse Arduino Uno, via o navegador web, tá, sem nenhum plugin, sem Arduino IDEA, sem nada, então, quando a gente chegar em 100% aqui, a gente vai estar com o snack, rodando nesse Arduino, então, terminou, temos o snack, rodando nesse Arduino, que é aquela máquina Python, uma máquina Python minimalista, né, não é um Python completo, rodando num Arduino Uno, tá, pessoal, que vocês, tem um colega meu que brinca, que você vai na padaria, pede seis pãezinhos, vem um Arduino de brinde, né, então, já temos o snack rodando aqui, eu vou passar aqui para o próximo slide, vou clicar aqui no link, que é esse recurso do Bips, de você compartilhar programa pelo link, então, eu simplesmente clicando nesse link, abri o programa, até se o, se o Gabriel quiser, puder compartilhar esse link, vocês podem clicar, vocês vão abrir esse programa, e aí, o programa, ele repete dez vezes, ligo o LED, desligo o LED, né, eu poderia até, ó, eu vou apagar o programa, eu vou fazer do zero, então, eu vou aqui em logic, desculpa, loop, então, eu vou falar, quero repetir, sei lá, 50 vezes, é, eu vou pegar, aqui, ó, pinos de entrada e saída, vou setar o pino, é, que é o LED, que é o pino D13 do Arduino, para true, aí, eu vou duplicar esse bloco aqui, ó, vou setar ele para false, e como isso vai acontecer muito rápido, vou colocar aqui um delayzinho, por exemplo, de um segundo, né, então, está aqui, o programa está pronto, se eu vier aqui em files, e clicar, está aqui o script Python, gerado, e aí, eu vou conectar, nesse, nesse, no console, serial, desse Arduino, é, então, é, está aqui o meu Arduino, vou dar um connect, e aí, pessoal, o que eu estou fazendo aqui, eu vou pôr o Arduino de lado, para facilitar, eu estou, na porta serial do Arduino, tá, você pode pegar qualquer dispositivo serial, você vai interagir por aqui, tipo, posso fazer i igual a 1, print i, é, print i vezes 2, é, tá bom, eu estou interagindo, com o, o interpretador Python, que está rodando, o interpretador iSnec, que é um Python minimalista, né, que está rodando nesse Arduino aqui, é, bom, pessoal, agora eu posso pegar e clicar em run, tá, ele cola o programa em bloco gerado, e eu estou com o programa, rodando aqui, no Arduino, posso também dar um stop, né, tá aqui, o stop ele manda um control C aqui no console, vou mudar esse, esse zero aqui, esse 1 segundo para 0.1 segundo, e 0.5 segundos aqui, né, um exemplo, dou um play de novo aqui, é, agora vocês podem ver que o LED pisca, por 100 milissegundos, e desliga por 500 milissegundos, é, um exemplo simples e rápido, isso aqui a gente está fazendo numa forma de depuração, né, numa forma de teste, mas não está no boot, digamos, a gente pode dar um comando, que é eprom write, e esse programa, ele vai ficar armazenado na eprom, né, na flash, do, do Arduino, ele usa um comando que chama eprom, e quando ele ligar, ele roda esse scriptzinho Python, no boot. Pessoal, vamos ver outro exemplo aqui com, ainda com o Arduino, que, agora a gente vai pôr um dashboard, né, a gente vai plotar um gráfico, a partir de uma leitura do conversor analógico digital do Arduino, usando um programa feito em snack. Então, pessoal, só para adiantar, eu vou clicar aqui, pegar o programa semipronto, digamos assim, né, mas, seria relativamente tranquilo fazer, né, seria só vir aqui em loop, pegar o repeat, repeat, é, vim aqui no in, out, pinos, e pins, e pegar o read, analog, input, é, eu estou colocando em uma variável, tá, então eu tenho aqui a opção de criar variáveis, e aí eu criei uma variável x, que recebe a leitura da entrada analógica a zero, do pino a zero, ele espera meio segundo, e aí ele vai, show data na UT tab. Na verdade, para quem é programador, pessoal, isso aqui é só um print, tá, é um print que a gente imprime bips data, e o valor, e quando a gente faz isso, ele aparece lá na aba IOT, então, eu vou clicar aqui, eu vou conectar, né, que eu acabei de abrir, vou conectar aqui no, no, no arduino, estou aqui com o console, né, é, vou dar um, clicar aqui em run, ó, o programa está rodando, tá, pessoal, é, e aí se eu vier aqui em, opa, deixa eu só ver, tem alguma coisa errada aqui, parece que perdeu alguns caracteres, dificilmente isso acontece, mas, é, deixa eu dar um reload, de, ah, eu estou com o terminal serial aberto duas vezes, pessoal, aqui pode ter dado algum conflito aí, por, por estar com o console aberto na mesma serial duas vezes, né, então, vou abrir aqui de novo, conecte, é, vou rodar o programa, então, lá, o programa está rodando, ele está imprimindo o bips data, que é a leitura do meu pino A0, é, e aí, aqui na aba IOT, a gente consegue, usando um software livre, que a gente integrou no bips, que se chama Freeboard, a gente consegue, é, tem um data source que criamos, que se chama bips serial USB ou Bluetooth, a gente consegue receber esse dado, e plotar, então, a gente tem aqui várias, eu posso clicar em A de pane aqui, e a gente tem vários widgets, que a gente fala, com a tela compartilhada não aparece, né, mas aqui eu tenho, é, como é um drop down, ele não aparece, mas eu tenho foto, eu tenho o Google Map, HTML, atuador, switch, slider, etc, então, eu escolho um componente, é, e monto, esse dashboard, eu posso arrastar, é, e é um dashboard, configurável em JavaScript, por exemplo, eu coloquei um two fixed aqui, para ficar com duas casas decimais, e multipliquei por cinco, então, você pode pôr uma expressão matemática, você pode pôr uma expressão JavaScript, para definir seu dashboard, para definir seu dashboard, é, tempo de atualização, está 0.1 segundo aqui, é configurável, é, e conforme está chegando aqui no console, a gente está mostrando na aba IoT, eu vou apagar esse pane aqui, é, que está a mais, é, e aí pessoal, se eu pegar um potenciômetro, tá, estou com um potenciômetro aqui, é, e rapidamente eu vou ligar esse potenciômetro aqui no pino A0, só um minutinho, vou ligar nos 5 volts, e no terra, né, só para a gente ter alguma coisa aqui na entrada analógica, é, opa, não sei se eu dei algum curto aqui, porque o, o Arduino parou aqui, deixa eu reiniciar, pronto, de volta, o que eu estava querendo mostrar, é, é, vou ligar de novo, pessoal, estou com um pouco de pressa aqui para mostrar as outras coisas, mas vamos ligar aqui o potenciômetro no pino A0, vou ligar o potenciômetro no GND, e no 5 volts, só um minutinho, e aí conforme eu, movo aqui o potenciômetro, a gente vê tanto o gauge quanto o gráfico atualizando, né, deixa eu só ver o que que, o que que aconteceu aqui, que eu não sei, peraí, eu tinha acabado de testar isso aqui, talvez a atualização esteja, esteja baixa aqui, não sei, vamos ver, ah, está aqui, ó, então, é que estava ao contrário, então, ó, estou girando para um lado, para o outro, e aí a gente vê o gauge aí sendo atualizado, né, pessoal, esse é um exemplo rápido, mas acho que dá para ver como que é rápido, né, a gente fazer o dashboard, eu até sei o que está acontecendo aqui, eu estava mexendo, tem um kiwi, tem uma fila, ele coloca todos os dados, né, e a gente estava consumindo devagar esses dados, agora vai atualizar todos os dados, enfim, é uma questão aí que, do usuário selecionar o tempo de atualização, né, coloquei um tempo de atualização mais alto aqui, pessoal, vamos mostrar outro exemplo, deixa eu mudar aqui, a gente tem uma outra opção, que é o, tudo isso que a gente está fazendo, está local, né, pessoal, isso aqui está acontecendo na minha máquina, eu poderia estar até sem conexão com a internet, a gente pode utilizar uma opção aqui no console, que é o Bridge Data to Easy MQTT, então, se eu clicar aqui, e abrir essa seção Easy MQTT, eu posso compartilhar isso aqui, tá, eu vou colocar aqui para o Gabriel no chat, agradecendo o Gabriel, se vocês clicarem nesse link, que eu coloquei no chat, vocês vão ter acesso ao, ao Bridge do Easy MQTT, que eu liguei, e aí ele está mandando isso para um servidor MQTT, através do navegador web, então, você tem um Arduino coletando dados, o navegador web recebe na USB, manda para um servidor MQTT na nuvem, e aí a gente consegue visualizar de qualquer lugar, né, deixa eu clicar aqui de novo, está aqui, ó, a seção do Easy MQTT, e aí a gente consegue, inclusive, mandar isso também para o dashboard IoT, tá, então, falei muito de Arduino, pessoal, a ideia era ser mais rápido, mas eu também me atrapalhei um pouquinho aqui com os tempos, desculpa. Pessoal, outra coisa legal que a gente tem no Bips, que é uma coisa que chamou muita atenção aí da comunidade de embarcados, né, Maker, é a Raspberry Pi Pico, foi lançada no começo, agora do ano, né, e ela vem, né, com a opção de MicroPython, e aí a gente pegou e implementou, todos os blocos aí de leitura DC, pino de entrada e saída da Raspberry Pi Pico, no Bips. Então, se eu pegar uma Raspberry Pi Pico, que está aqui na minha mão, que, pessoal, é relativamente barata, ela é muito boa, né, o microcontrolador é muito bom, custa R$ 49,00 com nota fiscal, né, então é relativamente acessível, e aqui eu vou abrir um programa que eu já deixei pronto também, que faz a leitura do conversor analógico digital, de um sensor de temperatura que já está embutido aqui na Raspberry. Então, eu vou vir aqui em console, vou conectar, está aqui, então ele acha a Raspberry Pi, como um dispositivo serial, eu posso dar um Ctrl D aqui, para resetar ela, olha lá, MicroPython, 1.14, então eu consigo interagir aqui no console, com o MicroPython, e aqui no caso, o que eu vou fazer, é rodar esse programa aqui, então eu vou clicar aqui no play, eu estava usando o console, mas a gente tem um botão de play e stop aqui em cima também, é bem prático, então eu posso dar play e stop aqui em cima, e aí ele está de novo, usando aquele bloquinho BipsData, olha lá, BipsData, para enviar temperatura e um contador. Pessoal, aqui a gente tem um conto, variável i, de 1 a 100, então a gente manda isso no nosso Kiwi, e aí a gente visualiza aqui no dashboard, inclusive isso aqui é responsivo, se você abrir no celular, ele fica bem formatado na tela de celular, então a gente tem aqui a temperatura e o contador, se eu der um stop e iniciar de novo o programa, olha lá, o contador reinicia, e por aí vai, eu poderia diminuir o tempo de atualização aqui, 0.01, e aumentar o, e diminuir o delay aqui, o delay está 1 segundo, vou por 0.5, vamos para a aba IoT de novo, quando eu clico em device, sempre aparece a pinagem da placa que a gente está trabalhando, aba IoT de novo, play, olha lá, já está bem mais rápido, então a gente consegue taxas de atualização até que relativamente boas, aqui, tá bom? Stop, o programa parou. Uma coisa legal do Bips, pessoal, e do MicroPython, desse conjunto Bips mais MicroPython, é o seguinte, aqui você tem o programa gerado, na aba Files, mas uma coisa única do Bips, muito legal, é que você tem um gerenciador de arquivos, que está na placa, então, se você pensar em Arduino, Arduino só roda aquele programa que você pôs naquela hora, aqui a gente pode ter vários programas armazenados na placa, e eu posso escolher um programa, fazer download, apagar ou dar play no programa, né? Então, eu tenho um Bips 2.py, um Bips 1.py aqui, um monte de teste que eu estava fazendo, né? Tem um TMP aqui, um T2, e aí se eu clicar em play, eu executo esse programa na placa. Tudo isso que a gente está fazendo é via USB, tá, pessoal? Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, e isso aqui a gente já viu, sensor de temperatura na Raspberry Pi Pico, agora vamos para o S8266. pessoal, aqui eu estou usando um Imos D1 Mini, custa R$19, é um S8266, 160 MHz, 4 MB de memória, e já com Wi-Fi, uma placa sensacional, né? Para quem trabalha aí com embarcados, dá para fazer muita coisa, e aí eu conectei um sensor de temperatura e umidade DHT11, e um display, uma matriz de LEDs, né? Nessa mesma placa, para a gente brincar um pouquinho, e para vocês poderem acessar e brincar. Então, como que a gente vai fazer? Deixa eu fechar aqui o Bips. Esse aqui é o primeiro exemplo que eu fiz, pessoal, pelo console, que se vocês clicarem aqui, vocês vão conseguir abrir esse programa, e usar esse programa, modificar e trabalhar nesse programa, na minha placa S8266, que está aqui em casa. Como falta pouco tempo para terminar, eu vou parar, pular essa parte, para ir para a próxima, que junta com essa, tá? Então, isso aqui eu já falei, mas repetindo, MicroPython e CircuitPython, usado lá no franzininho Wi-Fi, do Fábio Souza, você tem um sistema de arquivos na placa, você pode ter vários programas, você pode ter um datalogger, armazenando na flash da sua placa, e você tem um arquivo que chama boot.py, que é o que roda na inicialização. Pessoal, agora, eu queria fazer uma proposta, caso vocês queiram se arriscar, tá bom? Aqui a gente tem várias placas online, tá? Que, se vocês acessarem o terminal do BIPs, vocês conseguem conectar e programar essa placa à distância, e visualizar o resultado delas na câmera. Eu vou fazer um exemplo aqui, e aí, quem tiver com os slides, se quiser, fique à vontade para brincar, né? Pode ser até depois da apresentação, tá? Eu vou deixar aberto aqui, funcionando, a hora que vocês quiseram, vocês conectam, vocês podem conectar e testar. Então, esse, aqui tem as instruções, para quem quiser, você vai copiar o endereço e colar lá no endereço do console, eu já mostro, e você pode ter a placa em modo access point ou cliente, a minha aqui está como cliente, mas você poderia conectar direto na placa sem precisar de um access point. Então, gente, eu vou fazer esse exemplo aqui, tá? Que a gente vai ligar a matriz de LEDs, e vai fazer ela contar de 0 a 9, tá? Então, opa, pulei, gente. Então, vamos lá, bem, bem rapidamente aqui, ó. Deixa eu pegar o exemplo, eu vou pegar o exemplo pronto para ser mais rápido, tá, pessoal? Que eu deixei aqui, e aí, deixa eu explicar para vocês o que que está feito aqui. A gente tem um componente aqui no Bips, na aba Network, no Toolbox Network, que é o EasyMQTT Start. O EasyMQTT, o EasyMQTT é um protocolo aberto, padrão de internet das coisas, e a gente criou o EasyMQTT, que é quando você não tem o servidor MQTT, usuário e senha. Você cria um EasyMQTT, ele cria tudo para você, servidor, usuário, senha. E aí, você tem o MQTT na nuvem, funcionando nesse único bloco, tá? A gente se inscreve num tópico, toda vez que esse tópico for modificado, a placa é avisada, e aí ele vai imprimir Chegou, e vai atualizar a matriz de LEDs com o número. E aí, a gente vai ficar contando aqui de 0 a 9.999, esperando chegar dados, tá? E aí, a gente fez aqui, ó, uma, eu coloquei uma câmera que vocês podem acessar daí, tá aqui, no próprio Bips, e um slider que publica no servidor MQTT. Então, eu vou conectar, tá? Nessa, nessa placa aqui, ó, é, deixa eu só lembrar aqui, ó, qual que é a placa que, qual que é a placa, deixa, pronto, vamos pegar essa placa aqui, por exemplo, o CBips NetBR 6065, então, eu vou colocar aqui, ó, é, o CBips, ah, ele usa o WebSocket, tá, pra falar com a placa, então, WS 2.0 barra barra, o CBips NetBR 2.8065, barra, é, vou pôr a senha aqui, e vou clicar em Network, se a senha tiver certa, ele vai conectar, eu posso ter digitado a senha errada aqui na pressa, é, o CBips NetR 80, é 8065, tá, eu errei, então, vamos lá, é, clicar aqui de novo, o CBips NetBR, deixa eu pôr a senha, gente, como não tá conectando, ou eu que tô muito afobado, é, eu vou usar um recurso aqui do Bips, que chama Scamboards, é, isso aqui é bem legal, é, ele abre uma outra janela aqui, que não tá aparecendo, é, já vi aqui, acho que essa placa tá fora do ar, ou alguém tá usando, então, eu passei aqui pra uma outra placa, tá, passei pra placa 204, deixa eu ver a senha da placa 204, Bips 04, Bips 04, Conectar, tá, tá conectado, pessoal, uma coisa importante, agora eu não tô na USB, eu tô interagindo com essa placa, igual tava via USB, só que agora via Wi-Fi, então, eu posso programar, eu posso enviar arquivos, receber arquivos, dessa placa via Wi-Fi, tá, em qualquer lugar que a placa esteja, é, e aí, pessoal, é, a placa tá mostrando o número 1, aquela é a 5, agora a gente vai trabalhar na 4, é, eu vou rodar esse programa, que ele atualiza o display, com base no servidor MQTT, é, então, é, vamos só esperar aqui o, é, então, conforme eu mexo aqui nesse slider, é, o dashboard tá publicando, pro servidor MQTT, é, o servidor MQTT, reporta aqui pra placa, tanto que ele fala aqui, esperando, esperando, chegou, é, e aí a gente atualiza o display, o que eu ia falar, é, se tiver alguém por aí que queira, é, se você acessar esse link aqui, ó, vou pôr o link aqui pro Gabriel, que já tá acabando o tempo, falta 5 minutos, né, Gabriel, se alguém quiser acessar esse link, até se o Gabriel, ou qualquer pessoa que puder, quiser, é, acessar esse link e mexer no slider, eu, eu fico com as mãos erguidas, vocês vão ver que o slider muda pra mim, e a leitura muda, então, qualquer pessoa, de qualquer lugar, consegue interagir com esse slider, olha lá, não sei se foi o Gabriel ou outra pessoa, mudou pra um, a mensagem chegou, né, então, vamos aqui nos blocos, ó, deixa eu mostrar pra vocês rapidamente, a mensagem chegou, é, no tópico que eu tô inscrito, é, a gente imprime chegou, se o valor, posso ter if, se o valor tá entre 0 e 9, a gente vai lá e escreve na, na matriz, então, é, é isso, pessoal, é, alguém tá mudando mais um pouco aí, é, minha câmera sumiu aqui, deixa eu ver se a câmera volta, pronto, a câmera voltou, é, então, é isso, olhem como é poderoso, e em poucos minutos dá pra fazer essas aplicações, né, realmente dá pra fazer de forma relativamente rápida, é, e aí vocês podem imaginar que aqui você pode ter uma aplicação de automação residencial, robótica, e, etc. Bom, pessoal, sigam os slides, se vocês quiserem testar, vou deixar ligado, vocês podem brincar remotamente com essa placa, então, é, outra coisa que a gente pode fazer, é, é colocar um, um dashboard aí mostrando a temperatura e umidade, então, esse programa, olha como o programa é simples, tá, vou clicar aqui pra mostrar pra vocês, é, a gente inicia o sensor, fala em que pino que ele tá, inicia a sessão ISMQTT, manda o EDHT11, que é o sensor de umidade e temperatura, fazer a medida, e a gente imprime, você pode até montar strings, a gente publica isso pro servidor ISMQTT, nessa nossa sessão, né, a gente pode ter sessões individuais, obviamente, é, independentes, e aí a gente consegue visualizar, aqui, ó lá, na aba, é, IOT, é, e aí a gente pode fazer várias, vários ajustes, né, se alguém quiser brincar, tá aqui o programa, tá aqui o link, tá aqui o acesso à câmera, e tudo mais. Pessoal, pra quem quiser, né, tá aqui, depois vocês olham o vídeo, eu com a minha filha aqui, tocando música no Bips, tem umas músicas super legais, usando o Bips pra tocar música, com a ESP, 32, é, e, a gente já com, deixa eu passar aqui, você pode usar ele pra robótica, a gente tá usando, com o kit do Maurício, esse kit aqui do Maurício, controlar o robô usando o Bips, é, já dá pra usar em satélite, tem aplicação séria, em satélite da ESA, da Agência Espacial Europeia, usando o MicroPython, e por consequência, você pode usar o Bips, você pode fazer HTTP, etc. Deixa eu aproveitar, pessoal, que é servidor web, cliente web, então, tem NTP, tem e-mail, você consegue enviar e-mail pelo Bips, na ESP 8266, ESP 32, você dá um comando lá, você manda um e-mail via Gmail, então, imagina, se o, o Gabriel falou lá do, do alimentador de cachorro, se o cachorro se mexer, por exemplo, ou se ficar 5 horas sem se mexer, manda um e-mail, né, seria aí, 10 bloquinhos no Bips, você faz isso, deixa eu aproveitar, para ver se tem algum comentário, é, então, o, o, o Gabriel falou aqui legal, obrigado, que bom que você gostou, o César, é, monitorando aqui, o César, obrigado por acompanhar, é, o, acho que, acho que o Gabriel compartilhou aqui, um outro link, para quem quiser, e é isso, pessoal, é, tentei cumprir o tempo aqui, só para encerrar, é, está aqui o nosso agradecimento, deixei meu e-mail, tem aqui um blog, que eu costumo escrever de vez em quando, o GitHub do Bips, e, então, estão aqui os links, está aqui meu contato, e, espero que seja útil para vocês, né, e, fica o convite para conhecer, usar, é realmente uma ferramenta que facilita, agiliza e é bem robusta para criar aplicações IoT, né, e eu agradeço muito a oportunidade aí do Latinoer, é um prazer estar aqui, obrigado, Gabriel, Sirico, por, pelo espaço. que agradecemos, Rafael, muito interessante a sua palestra, obrigado pelo seu conhecimento, pelo seu tempo, e até a próxima Latinoer. Valeu, até, valeu, pessoal. tchau, tchau.